Boa noite meus queridos, eu me chamo Leonardo, morador aqui de Betim, muito amigo dos meninos de Santa Tereza e eles me convidaram para estar falando um pouquinho de Nossa Senhora aqui da minha experiência com ela e hoje eu queria que vocês antes de começar vamos no pedacinho do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 26, amém? Todo mundo conseguiu abrir a vinda aí, começar, no sexto mês o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse, não temos Maria, pois encontrar-se graça diante de Deus, eis que conceberá e dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não fundará. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está o sexto mês, aquela que é tida por estéreo, porque, a Deus, nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Dá um beijo na sua Bíblia, quem não tem Bíblia, fala comigo, salve Maria, salve a mamãe. Vou começar falando um pouco do sim de Nossa Senhora, né? Eu fico imaginando assim que Deus, o outro poderoso, estava lá no céu, e decidiu trazer Jesus à terra para salvar seus filhos, né? Porque a gente estava muito perdido. Então ele chama o anjo, ô Gabrielzinho, faça favor aqui. Gabriel vai lá, Senhor. Pois não? E ele explica para ela que ele vai até a cidade de Nazaré conversar com uma virgem chamada Maria. E Gabriel deve dar uma tremenda na base, né? Ele fala assim, eu, Senhor, eu? Ele fala assim, ó, é. E Gabriel vai confiante. Chegando lá, Gabriel já salda ela, ave cheia de graça. Um anjo do Senhor saldando uma virgem, vocês já podem imaginar que virgem que é essa, né? A mãe de todos nós, ela merece, gente. O anjo do Senhor saldou ela. E eu queria falar um pouco de como que eu conheci Nossa Senhora. Eu não acreditava em Nossa Senhora, né? Na verdade, eu nem sei se eu acreditava em Deus, porque eu era só do mundo, não ia na igreja. Ia na igreja uma vez ou outra, só para que meus amigos estavam indo, eu ia acompanhar eles. Mas eu me converti, graças a Deus. Comecei a frequentar na igreja, só que eu não acreditava em Nossa Senhora ainda. Para acreditar em Nossa Senhora, meu coração era muito endurecido. Porque tem muito amigo protestante também que fica bozinhando na gente que Maria é só mulher comum. Isso aí, gente. Tem um pensador contemporâneo que fala uma frase muito boa. Compadre, eu gosto. Sabe de nada, inocente. Quando o protestante fala com você que ela é uma mulher comum, você fala assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Fui eu fazer a novena de Natal com meus amigos, primeira vez. Nunca tinha feito uma novena. E o pessoal falou que normalmente a gente pedia por um milagre, por uma intenção. E eu falei, pronto. Vou pedir para conhecer Nossa Senhora nessa novena. E fui pedindo, né? Fiz o primeiro dia. Tranquilo, a gente rezou a novena de Natal. Nada aconteceu. Fiz o segundo dia. Nada aconteceu. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, eu estava indo lá, meio desanimado, né? Falaram, ah, Nossa Senhora, não sei não. Até agora ela não falou nada. E no quinto dia, era um dia que eu estava meio avalado. Eu não lembro mais porquê, porque tem muito tempo que eu fiz essa novena. Mas no final da novena, uma prima chegou para mim e me deu um cartãozinho. Falou assim, ó, mandaram te entregar. E nesse cartãozinho, era um cartãozinho de Nossa Senhora das Graças, gente. Escrito assim, ó, filho, eu sou sua mãe e eu estou contigo. Eu cuidarei de você. Confia em mim. E naquela instante, eu dei uma tremida na base, né? Falei, nossa, que cara, estamos entendendo, velho. Por que você está me dando isso e tal? Não. Pediram para te entregar. E eu fiquei com ele. Guardei o meu coração. Depois eu até acabei passando ele para a frente, porque a mamãe pede dele. Sempre quer ir ao encontro de um filho seu. No sexto dia, eu estava tranquilo, né? Estava perguntando para mim mesmo, será que aquilo foi um sinal? Então, eu fui visitar um tio meu, o tio Rafael, e falei com ele, ó tio, eu recebi esse cartãozinho, mostrei para ele de Nossa Senhora das Graças. Minha prima me deu e eu estou pedindo um sinal de Nossa Senhora, não sei se é esse sinal, você acha que eu posso pedir outro? Você acha que eu não posso? E o tio, o tio é gente boa demais. Ele falou, ó, meu filho, pode. Eu também tinha muita dificuldade em pedir todo dia, todo dia, né? Exato o texto, pedi a Nossa Senhora para ela se mostrar. E hoje eu sou devotíssimo dela. E eu falei, ah, então pode ser um sinal, né, tio? Ele falou, pode, com certeza. Continua pedindo a intercessão dela, que os milagres vão acontecendo na sua vida. Fui para a novena, oitavo dia, beleza, nono dia, tranquilo, acabou a novena, todo mundo, ó, peguei a graça tal, estou mais feliz, minha família está melhor. E eu falei, ah, não apareceu nenhum sinal, mas já apareceu aquele cartãozinho, né, então eu estou mais confiante. E terminou na sexta, no sábado eu fui arrumar meu quarto. Estou lá arrumando minhas bagunças, tranquilo. Lá em casa, a gente era uma família de fé, até quando eu tinha uns 12 anos. Depois o pessoal foi parando de ir na igreja. Lá em casa tinha uma bíblia, que eu ganhei em 2007, na catequesa. E era só ela para a família toda que eu tinha ganhado. E a gente nunca tinha um terço lá em casa, nunca tinha rezado um terço junto em família. Nunca rezamos na igreja. Eu estava arrumando a minha bagunça, gente, e eu achei um terço pretinho de Nossa Senhora das Graças. Nunca tinha entrado um terço lá em casa. Aquele terço deu relíquia para mim, foi o sinal Nossa Senhora. Olha isso, eu pedi um sinal de Nossa Senhora, e ela estava aqui no meu quarto, eu não sabia. Achei o terço, não mostrei para o meu pai, pai, você já deu esse terço? Não. Minha mãe também não. Coloquei no meu guarda-roupa, como bom mineiro, da proteção. E comecei a conhecer mais Nossa Senhora, a buscar mais dela, a pedir mais intercessão dela. E, gente, os milagres vêm só aumentando. Eu não sei se vocês conhecem uma santa. Ela chama Santa Gema de Galgane, conhece? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos estudar mais. Santa Gema de Galgane, você viu como ela era uma santa tão boa? Sabe quem era a devota dela? São Padre Pio. Ah, esse você conhece, né? São Padre Pio era a devota de Santa Gema. E Santa Gema, certa vez, estava passando pela rua e encontrou um pastor protestante, né, convertendo as ovelhas dela para o protestantismo. E Santa Gema falou assim, Oh, meu Senhor Jesus, por favor, converte esse pastor protestante para ele vir para o catolicismo e não tirar as almas do nosso caminho. E Jesus falou com ela, Não, Sérgina, eu não vou tirar, não vou converter esse cara. E Santa Gema falou assim, Ah, é? Espere aí que eu vou contar para a sua mãe. Santa Gema foi lá e orou a Nossa Senhora. No outro dia, o que aconteceu, gente? O pastor estava lá se confessando com o padre. Estava se convertendo com... Arrependendo dos pecados dele, por tudo que eu já fiz de errado e seguindo firme o caminho. Tem um santo também, chamado São Bernardo. Santos da igreja são excepcionais, né? Todo dia ele passava e reverenciava a Nossa Senhora. Salve Maria! Todos os dias. Salve Maria! São Bernardo passava, salve Maria! E teve um dia que São Bernardo estava andando com seus amigos. De turminha você já viu, né? Quem de vocês aí já teve vergonha de Nossa Senhora? Pode falar comigo. Quem que já chegou em um evento e já escondeu o texto? Felizmente, né, gente? Que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados. São Bernardo uma vez passou com seus amigos. Passaram em frente a imagem de Nossa Senhora. E São Bernardo, no meio da galerinha, não saudou Nossa Senhora. Passou direto. Ficou lá o dia inteiro divertindo com seus amigos e esqueceu de Nossa Senhora. No outro dia à noite ele estava rezando e quem que apareceu, gente? Ele falou que viu a imagem de Nossa Senhora e falou, salve Bernardo. Nossa Senhora que é a nossa salvação, gente. Ela quer que a gente reza o terço com ela todos os dias. Nossa Senhora não reza o terço, mas ela ajuda a gente a passar as contas. Todo dia ela está lá esperando o seu terço da noite para levar as suas preços para o filho dela. Nossa Senhora, segundo a nossa doutrina da Igreja Católica, é medianeira de todas as graças. Você quer alcançar uma graça rapidinho com Jesus ali, ó. Só fala com a mamãe que ela vai atender. Vai interceder para a gente ao Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor, na sua obediência à mamãe, provavelmente vai nos atender. E tem um santo chamado São Luís Maria, que fez o devocional à Nossa Senhora. Ele fala que foi através de Maria que Jesus veio ao mundo e é através dela que Ele retornará nos últimos dias. E São Fulgêncio, devoto de São Luís, falava que Maria era a escada. Maria é a escada que Jesus desce do paraíso até a terra para nos salvar. E Maria é a escada que nós vamos subir até Jesus. Na casa da Gospa tem uma frase lá de todo tamanho, que Gospa avisa para a gente. Com Maria é bem mais fácil chegar até Jesus que Nossa Senhora da Paz possa anteceder por nós. Fico tão emocionado quando eu lembro disso. Nós temos um santo também. Antes ele era apenas um Papa. São João Paulo II. Você conhece esse Papa ou não conhece? O Papa do Fogo? Por que ele era o Papa do Fogo? No início do seu pontífice, ele falou, esse pontificiado vai ser totus tus Maria. Ele entregou totalmente a Maria, gente. Ele pôs nas mãos dela para receber na nossa igreja. Quem são os melhores padres? Os consagrados à Nossa Senhora. Quais são as melhores bandas católicas? As bandas marianas. Quem é o melhor pregador? O pregador consagrado à Nossa Senhora. Não tem jeito não, gente. Maria é o nosso GPS para chegar até Jesus. Sem a mamãe é possível, mas é mais difícil. Mamãe está aqui para nos acolher, para nos atender, nos ajudar nas nossas dificuldades. Maria, do ofício da Imaculada Conceição, que é a parouca que nós estamos aqui hoje, ela é chamada de Salve Relógio. Salve Relógio, porque nas rodas de Cana, é ela que vai até Jesus e fala, Filho, o vinho acabou. E Jesus, Mulher, o que eu tenho contigo não está na minha hora. Jesus, o vinho acabou. E Maria manda os empregados trazer os jatos d'água, e Jesus transforma a água em vinho. Ela adianta o milagre que Jesus estava preparando para a gente. E Jesus, por amor a sua mãe, nos atende. Que nós possamos nessa noite, né, guardar essa passagem no nosso coração. Jesus veio através de Maria. Maria é medianeira de todas as graças para nós. E para Deus, nada é impossível. Eu queria nessa noite que nós pudéssemos nos consagrar a Nossa Senhora. Cantando uma música linda. Tá bom, Deus. Quem souber, canta ela comigo. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Nossa Senhora Aparecida possa ser o seu gesto concreto, possa ser o seu passo a consagração de Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Medianeira. Quem de vocês que não está precisando de um milagre, não está precisando de um milagre no trabalho, não precisa de um milagre no namoro, não precisa de um milagre na sua família. Essa Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Medianeira, ela vai interceder por nós em Jesus e o milagre vai acontecer, gente. Dá uma chance, comece, começa quase todos os dias, começa a rezar o Santo Terço Diário. Você vai ver as maravilhas que Jesus vai realizar na sua vida através da Mãe dEle. Confiança na intercessão de Nossa Senhora, rezemos juntos uma Ave Maria, para que possa chegar ao coração da Mãezinha e ela possa levar nossas preces até o coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um viva a Nossa Senhora, gente! Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Estás aqui Mãe, mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Vem, fica perto de mim Estás aqui, agraciada Mãe do meu Senhor Posso sentir teu perfume Posso sentir teu perfume Que o cheiro de mim Cheiro de rosa Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor O cheiro de rosa Mãe do meu Senhor Será Ah